Música Eduardo Epstein, militante político exilado A categoria de morto não existia, era desaparecido, não é a mesma coisa Estela De Carlotto, presidenta da Associação de Las Abuelas, das avós da Praça de Maio O pior já me lhe hicieron, mataram-me uma filha Juan Cabandier, neto número 77 com a identidade recuperada Eu comecei a fazer muitas perguntas sobre meu origem, sobre... Não entendia bem por que eu tinha um malestar tão grande A memória e a história de uma geração projetam o futuro Para contar como isso acontece, o TVE Repórter está em Buenos Aires, na Argentina O país vizinho iniciou o processo de resgate da memória no ano do fim do último golpe militar em 1983 Mas há 10 anos, derrubou a lei da amnistia e promoveu a abertura dos arquivos da ditadura Que lá é chamada de terrorismo de Estado A construção da memória é um caminho infinito, é como o horizonte, uma mira para adelante e sempre queda mais por fazer O Brasil, com a comissão da verdade, está nesse processo de construção Sem o seu conhecimento e sem a esperada e futura responsabilização dos autores imediatos, imediatos dessas atrocidades O país não conseguirá fechar essa cicatriz O teatro passou de paixão à profissão Foi em Porto Alegre que o argentino Néstor Monastério criou sua companhia teatral e passou a dirigir espetáculos premiados No entanto, não foi o artista que se mudou de Buenos Aires para a capital gaúcha no final dos anos 70 O jovem trabalhador de uma empresa da alfândega argentina, aspirante a sindicalista, já era perseguido pela AAA, a Aliança Anticomunista Argentina O grupo parapolicial de extrema direita, atuante no governo de Isabelita Perón, depois se juntou aos militares no golpe que derrubaria o governo Com medo, Monastério, com a mulher grávida e já um filho, tinha até estratégia para driblar a chegada dos militares à sua casa Então a gente deixava do lado da parcial uma faca bem afiada e aquelas coisas de gás para dedetizar com fósforos Se a polícia entrasse, a gente acendia aquilo, largava, cortava a correia e ficava do lado do pátio tentando fugir pela sacada Assim que tu vivia De seis dirigentes grevistas, três desapareceram O quarto fugiu para o desconhecido Rio Grande do Sul no Brasil E a fila chegou perto demais para ele Chegou em casa e a número cinco, que era a Silvia Miggs, maravilhosa Desculpa Estava grávida Fui buscar, chamaram ela para pagamentos antigos e nunca mais Nunca tinha chorado por isso Outra gente se movia dentro do país para outras províncias Tratavam de passar desapercibidos, tomar outro trabalho, sair dos seus circuitos habituales Ou se não, se exilavam no estrangeiro Eduardo Epstein também passou pelo Brasil no caminho para a Espanha Antes, a namorada chegou a ser presa pelos militares Eram de um movimento estudantil Ele decidiu deixar a capital argentina com a ajuda de um tio na clandestinidade De barco pelo Rio da Prata Ele tinha muito medo, meu tio E eu, a ponto tal que eu me lembro sempre, eu deixei a minha mala com ele Com a mala que eu trazia Depois ele me contou que ele queimou a mala A mala não tinha nada, estava vazia, mas ele queimou a mala Bom, ele me disse lá em Palauro, fiquei a noite aqui No dia seguinte, fui para o porto, peguei um barco para Uruguai, para a colônia E daí ônibus, autobus até Montevideo e um avião em São Paulo Muitos dos 200 mil exilados argentinos procuraram abrigo em países onde existia uma espécie de rede de proteção e também de denúncia Foi assim com os argentinos, mas antes com os exilados dos golpes por toda a América Latina Se fez necessário tirar argentinos, uruguaios, chilenos Trazê-los para o Brasil E daqui mandá-los para a Europa Esta era uma questão A outra questão, a necessidade de denunciar De levar ao conhecimento público o que estava acontecendo A tragédia que nós estávamos vivendo aqui O mais importante era manter a informação do que estava acontecendo aqui Porque tinha muito bloqueio internacional, ninguém falava disso O nome era Processo de Reorganização Nacional Para chegar lá, o governo colocou em prática um sistema onde as forças da nação sequestraram e torturaram Sem direito à defesa ou julgamento 30 mil pessoas até hoje estão desaparecidas O golpe militar de 24 de março de 1976 Foi o sexto na Argentina no século recém passado Um ataque a movimentos sociais de base peronista que cresciam e se ramificavam Três juntas militares governaram o país até 1983 Entre as práticas de tortura Choques com picanas elétricas E fuzilamentos em centros clandestinos de detenção Mas também os voos da morte Os prisioneiros eram anestesiados e lançados vivos no Rio da Prata E ainda a apropriação dos filhos das prisioneiras grávidas Assassinadas depois de darem a luz Poucos foram os presos políticos oficiais Milhares foram os sequestrados em casa, na rua, no trabalho E que nunca mais apareceram A socióloga argentina que viveu no Brasil E estuda esse fantasma social do desaparecido nas questões de memória Explica que a ditadura cívico-militar argentina foi política, econômica e social Mas também cultural Aquele outro que não era desejado foi eliminado diretamente Isso incluiu sistematicamente a desaparição das crianças, dos filhos também Isso não aconteceu em outras partes da América Latina Não aconteceu no Brasil, por exemplo E o número aqui foi muito grande Mas não somente dos desaparecidos 30 mil Que atingiu os operários Atingiu os estudantes Atingiu, por exemplo, as amas de casa As donas de casa Aquelas mães que não conheciam a história E que foram atingidas Foi qualitativo e foi quantitativo Bem no meio da cidade, ao lado do comércio e das residências Só em Buenos Aires já foram oficializados Seis centros clandestinos de detenção, tortura e extermínio E outros 14 foram denunciados Mas são muitos mais No país foram mapeados pelo menos 500 locais Às vezes em uma casa que eles tomavam E acomodavam essa casa para ser um lugar onde as pessoas desapareciam Era tortura e tal Alguns centros do exército Alguns centros de áreas da polícia Havia grandes campos de concentração Como a antiga Escola de Mecânica da Armada, a ESMA E também pequenas unidades Como o Centro Birrei Cevajos Durante 20 anos, depois do fim do golpe A Argentina viveu momentos de avanço E também de estagnação nas políticas de memória e justiça O primeiro presidente eleito determinou julgamento de guerreireiros E também das juntas militares Mas editou leis de amnistia Que impediram as sentenças e novos julgamentos Na década de 90, também uma medida presidencial Garantiu indulto aos militares O que não aconteceu foi o retrocesso A sociedade argentina não se calou Durante muitos anos, na Argentina Estou vigente a lei de impunidade O Estado não se ocupou de recuperar estes lugares E o fez a gente Os organismos de direitos humanos e os sobreviventes Que fizeram denúncias aqui na porta Avisando aos vecinos que isto havia sido um centro clandestino Mas os argentinos que lutam pelos direitos humanos Não são maioria O cantor Leon Rieco, um militante no meio artístico no país Até tentou uma entrevista discreta com a nossa equipe Ele, que move multidões, tem uma música Para ilustrar o envolvimento nas causas de memória e igualdade O 1% quer isto torcer O 1% quer isto torcer O 9% tem o poder De o que queda, o 50% só come e o resto se muere sem saber porquê É uma cifra que eu dou Por isso digo que o 1% da população argentina É a que pelea realmente pelos direitos humanos 1% que faz a diferença Mães, pais e parentes fazem ronda na Praça de Maio desde o golpe Buscando o último dos desaparecidos Se não bastasse a perda dos filhos Elas também foram separadas de seus netos Que tiveram as identidades roubadas Uma nova geração empunha agora a bandeira da verdade, da justiça e da memória E também ex-exilados, sobreviventes, intelectuais, militantes, pesquisadores No início eles se dividiram As madres nascem em abril de 1977 As abuelas nascemos em outubro de 1977 Com os anos Fomos vendo que tínhamos que formar grupos específicos Para determinada búsqueda Mas a unidade sempre se mantém Existiam internas políticas Porque não todos tinham a mesma ideologia Nem a mesma ideia Nem a mesma vontade Então eles conseguiram se unir fortemente Isso fez uma luta a um longo prazo 2003 foi um marco para as políticas de memória Com elas, o fim das leis de impunidade E a volta dos julgamentos A antiga ESMA se transforma no espaço da memória E dos direitos humanos Pesquisadores e técnicos recolhem E restauram documentos históricos Atos de governo Que seguem a trajetória iniciada antes Pelos movimentos de direitos humanos Em busca de crianças As avós da Praça de Maio Não iam a prisões Nós buscávamos sem saber Íbamos a estes lugares Que digo Orfelinatos, casas-cunas Juzgados de menores Preguntando e vendo já Porque haviam passado uns anos Em os jardines de infantes Mirando os chiquitos Miguel Angel D'Agostino Detido em um campo de concentração Vivia um paradoxo Foi escolhido entre poucos E sobreviveu Mas havia a desconfiança De uma sociedade machucada Por que eu? Por que não o outro? Se o outro era menos que eu Na organização Se o outro era um simples vecino E diria que em alguns bolsões Em algumas regiões do país Aún A figura do sobrevivente É mirada com recelo É de poner toda a responsabilidade Enquanto ao terrorismo Estava simplesmente na delação Bajo tortura Dessas pessoas Pois ele se aliou às avós Ajudava procurando famílias De militares com crianças Supostos apropriadores Dos filhos tirados Dos sequestrados políticos Escondidos em um auto Esperando A saída desse repressor Apropriador de chicos Que ia ao colégio Segui-lo de cerca Até identificar o colégio E poder saber já Que esses chicos Iban a tal colégio Que era um lugar Mais acessível Para poder abordá-los Ou pelo menos Obtener uma foto É a forma que encontrei De continuar Com aquela pessoa Que era antes Do campo de concentração É a maneira personal Que eu encontrei De reencontrar-me Dois irmãos uruguaios Foram os primeiros encontrados Abandonados em uma praça No Chile A ajuda veio Da arquidiocese de São Paulo Havia uma organização Chamada Clamor Que liderava Monsenhor Arns Que era o sobispo de São Paulo Um excelente cura Um excelente homem De la iglesia E de Chile Llegou uma informação Anónima A Clamor De que havia Dos niños Que haviam sido Adoptados Raramente Extrañamente Mais velhas Essas eram Crianças conhecidas Em lo que siguió Nesta história Fui-mos encontrando Outros Também Cuya identidade Era já visible Porque eram Chiquitos Sequestrados Já nascidos Os mais difíceis De encontrar São os Que são A maioria Nascidos Durante o cautiverio De la mamá Porque nunca Los vimos Há abuelas Que não sabem Se é niño No campo No campo de concentração Da antiga Esma A regra Era o translado Para os voos Da morte De 5 mil Detidos Na área De cativeiro A capucha Somente 200 teriam Sobrevivido Em 7 anos As grávidas Tinham mais tempo Só eram mortas Depois de darem A luz Até lá Sofriam Da mesma forma Eram torturadas Como qualquer No sótano Com eletricidade Com golpes Eram colocadas Em capucha Como qualquer Sequestrado Até o sexto Ou séptimo mês Depois ganhavam Um local separado E acompanhamento médico Mas antes do parto Outra mentira Os torturadores Pediam que escrevessem Uma carta Dizendo para quem Queriam entregar A criança As mães Desaparecidas Os filhos Privados Da própria Identidade O hoje Vereador Da cidade De Buenos Aires Juan Cabandié Nasceu na Esma Mas só descobriu isso Quando tinha 25 anos de idade Em um momento De minha vida Quando eu tinha 22, 23 anos Me comecei a fazer Muitas perguntas Acerca de meu origem Acerca de Não entendia bem Por que Eu tinha um malestar Tão grande Estando com esta família Porque Tenia Depressões Porque Que tinha Angustias E Se me Ocorreu Pensar Que eu Podia ser Um filho De padres Desaparecidos Para muitas famílias A gravidez De suas filhas Presas Foi uma surpresa Revelada Depois da ditadura Pela voz Dos sobreviventes Que testemunharam A maternidade Nos centros De detenção Assim Mães Que buscavam Filhos Passaram A procurar Também Por netos E buscaram A igreja Organismos Internacionais Em diversos Países Encontraram Nas próprias Veias A resposta Para juntar As famílias A ciência Possibilitou A criação De um banco Nacional De dados Genéticos Sim Sirve La sangre De las abuelas La sangre De la familia Materna De la familia Paterna Processada Puede Después Si se encuentra El nieto Comparar E ver Si incluyen Si son Iguales Es el nieto Campanhas Na mídia Incentivaram Muitos jovens Si naciste entre 1975 Até maio de 2013 As identidades De 108 netos Foram recuperadas Ainda faltam Cerca de 400 Juan É o neto 77 Minha informação genética Era absolutamente Compatível 99,99% Com meus abuelos Com meus tios Por ende Graças a esse estudo genético Se deduce Que eu sou Hijo De meus papás De Alicia E Damian Cabandíe Eu recupero Minha identidade Hace dez anos Hace cinco Tive un filho E não somente Recupero Minha identidade Eu Também Minha Recuperou Minha identidade Porque senão Minha identidade Viviria É uma mentira A maioria foram roubados por os assassinos de seus pais, se os levaram e os anotaram como filhos próprios, os criaram com a mentira, em alguns casos com carinho, em outros casos com muito castigo, muita tortura. Foi assim com o filho de Silvia Quintela, desaparecida, e Abel Madariaga, que voltou do exílio e se tornou um dos dirigentes da Associação de Avós da Praça de Maio. A família que o teve, imagina que o proprietor disparava na cabeça aos 9 anos com uma pistola 9 milímetros, sem munição, obviamente, mas, pá, ele gatilhava. E quando ele tentava nadar, tentava ahogá-lo, ele pegou físicamente, então é toda uma história muito terrível. O vazio acabou. Abel teve certeza, só molhar, no momento em que encontrou Francisco. O tipo de letra é parecida. E agora, cada dia, constrói a nova história. É muito difícil recuperar 32 anos e meio de uma história que não te deixaram ter. Porque isso não é que te digam quem sou, te cambem o documento de identidade e está. Não, o dano é... A mãe e Freud, nem Lacan, escreveram acerca da apropriação de menores. Nem a justiça tinha, no Código Penal, delito desse tipo. Mas os apropriadores de crianças na Argentina estão sendo processados e julgados. Juan Cabandié, com apoio da irmã, filha biológica do apropriador, foi à justiça. O homem, o que dizia ser meu pai, a justiça o condenou há 15 anos de prisão. E ele está cumprindo sua condena em uma cárcel. Eu fui, quer dizer, querellante também na causa, impulsei a causa. Uma sociedade, um povo não pode ser tonto com delitos tão graves. Identidade. Também para os desaparecidos, a genética e a antropologia forense estão ajudando a trazer a verdade e a justiça. A antropologia forense, até o dia de hoje, foi aplicada em 40 ou 50 países do mundo, que, igual que a Argentina ou que o Brasil, tiveram violência política. E quando chega a democracia, decidem investigar seu passado recente. Estela encontrou Laura. A ID encontrou Horácio. Os restos mortais de 560 pessoas foram identificados pela equipe argentina de antropologia forense e voltaram para suas famílias. Se eu não tivesse tido seus restos e os comprobantes de tudo o que aconteceu, não podia haver chegado à justiça e foram condenados à perpétua. Pelo menos 1.200 esqueletos já foram encontrados em valas comuns de cemitérios ou de centros clandestinos de detenção e tortura. Mas há desafios. As dificuldades têm que ver, por um lado, com a falta de dados antemortes, que são informações sobre como é esta pessoa em vida, desde o ponto de vista biológico. Faltam moestras de sangue para o nosso banco de dados genéticos. Hoje em dia tem 9 mil moestras de sangue, mas faltam muitas mais. E também há dificuldades para recuperar material genético dos restos óseos, que, em alguns casos, têm mais de 25, 30 anos, e o ADN se encontra muito degradado. E a rede mais uma vez se cruza. A investigação de todos os lados ajuda a compor histórias ocultadas pelo terrorismo de Estado. Reconstruir como uma pessoa desaparece há 35 anos, em que circunstância desaparece, qual era a sua militância política, a que centro clandestino de detenção foi trasladado e que passou logo que o matam. Isso reconstruímos através do análise de documentos que produjo o Estado nesses anos, assim como testemunhos de sobreviventes, companheiros de militância política e familiares. Isso nos permite construir uma hipótese de trabalho sobre onde pode estar a enterrar essa pessoa e começar o trabalho de exhumação. No Brasil, a Comissão Nacional da Verdade, amparada pelas comissões estaduais, como é o caso do Rio Grande do Sul, segue essa linha de reconstrução da história da ditadura. O trabalho feito a partir do livro Brasil Nunca Mais, da Comissão de Anistia, a Comissão de Morte e Desaparecidos, a Comissão Nacional da Verdade significa este passo adiante que os nossos irmãos latino-americanos já tinham dado. E a Argentina tem sido fonte para a troca de documentos, informações e saberes. Uma missão gaúcha da Assessoria de Relações Internacionais e do Memorial da Democracia e dos Direitos Humanos do Mercosul esteve no país vizinho. Existem pessoas que têm essa inquietação pessoal por sua história, por tudo isso, mas a história a fazemos entre todos, não é? E então vai ser entre todos que nós vamos resignificar tudo o que aconteceu na época da dictadura. Aqui no Brasil, está vigente a Lei da Anistia de 1979. Os relatórios finais das comissões, com prazo até meados de 2014, apuram e vão informar locais, circunstâncias, agentes e instituições do Estado que violaram os direitos humanos naquela época. O surgimento da Comissão da Verdade por decisão do governo nacional, eu vejo como uma coisa auspiciosa. porque, mesmo com resultados desiguais e tal, eu acho que é o melhor momento na história recente do Brasil onde esse tema passou até um mínimo de cidadania. Estamos também nós envolvidos no esforço de criar no Brasil políticas de memória e levar os responsáveis a responder por seus crimes perante a justiça, com amplo direito de defesa, aquilo que eles negaram às suas vítimas. As pessoas que sofreram estas marcas da tortura têm todo o direito a buscar ações judiciais, mas isso hoje não é possível diante da lei de anistia. Então, o futuro, a partir dos resultados da Comissão da Verdade, pertence à própria nação brasileira, já que ela é uma nação democrática. Pois na Argentina, a reconstrução da verdade, da memória e da justiça para seu povo também passa pela cultura. Entre os prédios restaurados na antiga Esma está o Centro Cultural Haroldo Conte. Ali, a arte expressa a memória da ditadura, como a instalação com um falcon, um símbolo entre os veículos de transporte de sequestrados. Mas não é só isso. Refletir sobre o presente sem esquecer do passado. Os 14 hectares do Parque da Memória são povoados por arte feita para reflexão. Um concurso internacional escolheu 17 projetos e a cada ano mais uma escultura é viabilizada. Placas de sinalização aqui não orientam o trânsito, mas a memória. Peças, fragmentos mesclados com o rio, que de longe revelam um rosto para o desaparecido. A 70 metros da costa, a escultura do menino sequestrado tem sua imagem refletida no rio. Mas o principal ponto do parque são os quatro muros enormes, desenhados como se fossem um corte, uma ferida aberta. A ideia dos organismos de direitos humanos que acercaram o projeto aos legisladores era reunir em um monumento nacional todos os nomes das pessoas desaparecidas, vítimas do terrorismo do Estado. São 30 mil placas de pedra, 10 mil nomes de desaparecidos com processos oficiais na justiça argentina já estão lá. Famílias inteiras desaparecidas, gente de todas as idades, algumas ainda no ventre de jovens grávidas. E todos assim, juntos, dão a dimensão do terrorismo de Estado que atingiu gerações na Argentina. Aquela falta de corpos que não foram velados precisam ser, de alguma maneira, concretizados. O Parque da Memória tem um simbolismo. Ele fica próximo ao Parque Aéreo da Cidade e também ao Rio da Prata, locais de onde saíam e onde eram lançados os corpos das vítimas do terrorismo de Estado. Porém, esse local especificamente não foi um lugar de acontecimentos do horror da ditadura. E talvez por isso se integre também a cidade. Nós queremos que venham os filhos, os jovens, as famílias. Aunque venham a tomar mate ou a tocar a guitarra, não poderão não ver o monumento, não poderão não ver o arte e perguntar o que aconteceu na Argentina. Uma cultura de memória se constrói em um país que busca justiça. Em nosso país nunca houve nenhuma acção de vengança nem de violência por mão própria. todas as organizações sempre o que tem recurrido é a justiça. Processos injuizados comuns. Poderíamos ter modificado as leis e nós estamos juzgando com o código penal com que se juzga a qualquer cidadão. E os crimes do terrorismo de Estado estão sendo condenados. E estamos até agora juzgando os mais importantes genocidas, mas também estamos começando a juzgar os civis. Os civis que entregaram gente, que fizeram matar gente, que roubaram os bens do país, estão já começando a ser juzgados e condenados. exemplo ou dever? Não é que a Argentina só tenta e estabelece uma jurisprudência ou uma legalidade para enjuiciar a los genocidas. La sociedad mundial, mediante tratados internacionales, brega para que los países juzguen a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Mas reescrever a história não é condenar os militares como indivíduos. Nosotros decimos eran todos psicópatas, estamos ocultando la política. Uma política que acreditava ser necessário matar quem pensava diferente. Memória é entender esse processo. Se nós somos incapazes de mudar a maneira de pensar, isso não serve para nada. O tema da memória não é acordar-me de como me doleia a picar. Passou, não importa. O tema é entendemos, entendieron, transmitimos o que passou e realmente compreender vai impedir que vuelva a passar. Não há que baixar os braços. Tem que estar a história clara, escrita, porque senão o risco é que isto seja como uma história inconclusa. Este é um país impredecible, não? Argentina. É um país onde podem passar coisas muito rápidas. Tem que ter cuidado, tem que seguir trabalhando, tem que seguir componendo canções, e tem que estar em contato com a lucha com toda a gente que lucha por os direitos humanos. Durante a ditadura, os militares censuraram a canção. Um coronel, um general, não sei quem, me disse, você não pode cantar uma canção de paz em época de guerra. Mas os mesmos ditadores resgataram a música depois da Guerra das Malvinas, com função nacionalista. Um verso pede. Se um só traidor tem mais poder do que um povo, que esse povo não se esqueça facilmente. Música Desahuciado está o que tem que marchar a viver uma cultura diferente.